Música Olá, sou o Lindomar, estou de volta aqui na TV Paraguaçu Muito obrigado a você que viu, que comentou, que participou do nosso vídeo E hoje estou aqui para falar dessa segunda fase Nós vimos a primeira fase, que é o primeiro contato Que é aquela primeira comunicação, que é aquela primeira abordagem Como que ela deve ser feita Existe uma sequência nesse atendimento E hoje nós vamos falar da fase seguinte Nós podemos chamá-la de atender as necessidades De uma sondagem, de uma investigação Mas tudo dentro de um critério simples, uma linguagem simples Não precisa inventar grandes palavras Não precisa falar um vocabulário que ele não entenda O mais importante de tudo é isso É você falar a linguagem daquela pessoa que está ali naquele momento E essa fase é uma sequência Por quê? Porque você fez aquela primeira com cortesia, com respeito Agora você vai entender o que ele precisa Por isso que é uma sequência Entender a necessidade da qual ele veio buscar Porque se alguém entrou no seu estabelecimento, no seu trabalho É porque ele necessita de algo E precisa que seja feito dentro de uma técnica De um entendimento daquilo que ele necessita Porque muitas vezes nós queremos empurrar Ou fazer aquilo que nós queremos E para que ele seja bem sucedido Eu preciso entender o que ele está necessitando Então ele vai dizer o problema Olha, ou ele vai dizer a necessidade Eu vim aqui para resolver, para buscar, para ver tal coisa E você vai sempre com aquele mesmo cuidado Utilizando palavras de cortesia Você vai investigar O senhor desejava tal coisa Verifica o tempo daquilo Verifica a quantidade Verifica a possibilidade de você atendê-lo No tempo que ele precisa Porque você fazendo isso bem feito Você vai ganhando credibilidade Opa, aqui o negócio é um pouco diferente Aqui eu já notei uma pessoa que está preocupada Que está capacitada para exercer essa função nesse momento Então, você entendendo essa fase bem feita Você vai evitar muita coisa Muitos problemas talvez para você, para a empresa É o que hoje acontece muito Você vai evitar o retrabalho Porque se você faz aquilo correndo Faz de qualquer jeito É isso aqui mesmo Então o senhor procura tal coisa Mas você não deu o tempo necessário Para aquela necessidade ser resolvida Você vai criar esse retrabalho E retrabalho gera despesa Gera custos Muitas pessoas já ficam magoadas ali Não voltam mais no seu estabelecimento Na sua loja, naquele local Porque uma pessoa talvez Se a capacitação devida Não atendeu ele da maneira correta Eu acredito que seja isso Muito obrigado Manda sugestões Estamos aqui para colaborar Para contribuir Junto com a nossa cidade Junto com todos Aqui na TV Paraguaçu Muito obrigado E até mais Amém 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 Obrigado.